Olá a todos, aqui é o William S. Vintage e vou apresentar para vocês um toca-discos da CCE, modelo BD250, tem as opções aqui de velocidade 3345, ajuste de pitch, tem aqui um strobo bem bacaninha, tem um rejet, governor, electronic governor, só para falar que tem alguma coisa diferente. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, me dá um joinha, ajuda a fortalecer o meu trabalho, é um trabalho quase de lobo solitário, são poucos técnicos no Brasil hoje que trabalham com um certo primor, com um certo zelo de dar o máximo de si, e são bem poucos mesmo que estão fazendo isso. Então, se você puder ajudar com joinha, bacana. Se você estiver interessado nesse equipamento, ele está disponível à venda na minha loja e-shop do Mercado Livre, e eu anuncio ele no Mercado Livre, e dentro do Mercado Livre eu tenho uma loja e-shop, como eu tenho bastante tempo de Mercado Livre, eu tenho uma loja e-shop que eles me disponibilizaram, na loja e-shop as taxas são menores, então o preço também é menor. Então, você vai achar ele tanto no Mercado Livre direto, quanto na loja e-shop do Mercado Livre, login, pagamento, é tudo do Mercado Livre, mas quando é e-shop, sai mais em conta para você, porque eu pago menos taxas e eu repasso isso ao cliente. Mas vamos lá, vou fazer um overview primeiro aqui desse equipamento. Antes que eu esqueça, deixa eu pegar minha listinha das coisas que eu fiz aqui. Então, ele foi completamente desmontado, lavei ele, poli, poli ele na carcaça, poli ele na tampa, fiz um polimento nos botões aqui, que os coromadinhos é muito comum ao longo do tempo eles ficarem feios, né? Então, desmontei, limpei, lavei na mão direitinho isso daí, o braço foi ajustado de uma forma que o contrapeso deixasse a agulha com 2,3 gramas, a correia e o prato foram limpos, então a correia foi completamente descontaminada, foi bem limpinha, o eixo do motor também foi limpo, o prato também tem que ser descontaminado na parte interna onde tem contato com a correia. O motor foi tratado, ou seja, desmontei o motor, desmontei a parte interna do motor, os contatos elétricos do rotor foram limpos e corrigidos. O RPM de 33,55 RPM foi calibrado, tá? Já vou falar disso daí. A tampa polida, essa tampa foi polida e eu fiz um trabalho interessante aqui, porque eu sempre observo nos equipamentos o que é que tem de falha no projeto deles. Então, nesse caso aqui, eu observei que essa parede, ela tinha um trinquinho aqui, ó, tá vendo? Por quê? É uma dobradiça legal, de metal, ou seja, bem durável, né? Aqui tá bem direitinho, essa parte tá interessante, só que essa parte era um pouco sensível. O que que eu fiz? Fiz um reforço aqui, uma adaptaçãozinha, ficou um parafuso ali, de repente, se você achar interessante, pode pintar, né? Isso daí eu acabei não fazendo isso, mas ficou ali, ó. Você olhando, você não percebe que foi feito uma adaptação. Usei um padrão, ou seja, não usei qualquer parafuso, vou dizer um tamanho bem direitinho, então eu coloquei uma arruela de contraponto aqui, desse lado, e do lado de cá, mesma coisa, tá? Uma arruela bem legal, dando um bom apoio para ele agora. Então, ele não vai ter qualquer problema de quebrar e a pessoa ficar chateada no futuro. Os cabos foram limpos, tá ali, ó, cabo original, o cabo da tomada ali, tá original, deixa eu mostrar. Ele é um original CCE, deixa eu tentar por eliminação. Tá vendo? CCE. Ok. Então, eu vou fazer um overview, depois eu não posso esquecer de mostrar aqui o que eu fiz de ajuste, para deixar ele bem calibradinho. Então, vamos lá. Ele tem um espelho ali, tá? Hoje é domingo, os criançados, os vizinhos, tá tudo aí, do lado de fora do quintal. Observe cada detalhezinho, tá vendo? Foi limpo, olha. Eu coloquei aqui, basicamente, no zero, tá? Aqui ele vai dar com 2,3 gramas aqui no braço, na agulha. É uma AXIS, modelo 1X, tá? Uma baita de uma agulha, uma cápsula também. Aqui você pode colocar AXIS vermelha, você pode pôr AXIS azul, qualquer uma delas são intercambiáveis, tá? O legal que é uma agulha, que ela está em produção, né? Ela tem, você encontra fácil, né? Para venda, tanto a versão de rubi, quanto a versão de amante. Essa agulha aqui, ela está bem novinha, está tocando bem, tá? Aqui ele tem um ajuste 110,220. Olha o tratamento que eu fiz no motor ali. Vou tirar aqui o ouro. Olha como está brilhante, está vendo? Essa parte interna de contato é importante. Lá dentro, limpo, está vendo? Parte de mecanismo. Ok, então agora vamos ao teste. Nesse teste, está ligado aqui nesse momento na entrada fono, a entrada magnética. Vou usar aqui um disco da banda Merck, uma banda da igreja Batista Novas de Paz. Lá em 1985? 84, eu já não lembro mais. Mas vamos lá. Olha que interessante. Então aqui, ó, 33 em 60 Hz. A gente vai olhar as duas últimas faixas. A última lá embaixo é 33 RPM. Paradinha, está vendo? Olha o pitch. Deixa eu baixar um pouquinho. Observe que eu deixei o pitch no meio, certinho. Com ele no meio, você consegue avançar ou retroceder, ou seja, você consegue aumentar ou diminuir a velocidade, de acordo com a necessidade. Mas ela, no meio, ele fica calibradinho lá, paradinha, a última faixa embaixo. Eu vou subir para 45 RPM. Olha lá, a segunda faixa agora, paradinha. É normal dela essa coisadinha por cima, está vendo? Eu vou derrubar agora para 33, a última lá embaixo. Olha lá, a última lá embaixo, paradinha. 55 RPM. Está bonito, funcionando direitinho. Basicamente, limpei completamente por dentro. Chaves, botão de pitch, foi limpo. A placa foi limpa. Conferi as soldas, conferi componentes dessa placa do pitch. A parte aqui do braço, tudo funcionando direitinho. A luz de estrobo, bacaninha. Foi colocada ali, ela no lugar, no centro, porque às vezes ela pode ficar meio fora. Então, fixei ela direitinho na posição correta. Chaves, tudo bonitinho. Lift. Coloca lá no finalzinho. Daqui a pouco, ele vai acionar ali o retorno do braço. Que bonito, olha o reflexo. Ah, aqui, um defeitinho. Eu não estou achando mais o defeito. É muito sutil. Ele tem aqui uma marquinha aqui, olha. Está difícil de eu mostrar. Aqui, olha. Ficou essas duas marquinhas. Bem discretas, para ser sincero. Antes de skate. Agora observe, tudo limpinho, está vendo? Tudo direitinho, como tem que ser. Se você vai comprar um equipamento, antes que eu esqueça, o link dele está na descrição do vídeo, tá? Vai comprar um equipamento? Eu duvido que as pessoas vão te mostrar nos detalhes, como eu estou te fazendo aqui. Mostre os detalhes. Eu estou mostrando detalhes do equipamento. É importante isso. Falta mais um pouquinho e ele vai finalizar. Mas como eu estava dizendo, se a pessoa não tem nada a esconder, ela vai mostrar os defeitos, vai mostrar tudo. Aqui eu mostrei os risquinhos que tem ali pequenininho. O trabalho que eu fiz de reforço, que isso é importante nessa linha. Cada equipamento eu faço um upgrade, não um... Uma melhoria, vai. Um upgrade mesmo. De reforço. Agora acho que acabou. Vamos ver o automático dele. Está aí. Funcionando direitinho, automático. Agora eu vou usar o rejet. Pronto. Também volta no automático, funcionando direitinho. De repente você quer um equipamento de uma qualidade legal, porque a cápsula LeSom da linha Axie são todas ótimas. Qualquer uma delas. A vermelha, a vermelha, a azul, a amarela, todas são ótimas. Então você vai estar super bem servido. O restante é questão mecânica. A mecânica dele é bacaninha. É um equipamento dessa linha mais system legal e tudo. Ele é de entrada. Mas ele é bem feitinho. Está bem bacana. Tem aqui umas molinhas. Tem aqui a travinha do braço. Legal. Fiz aquela correção ali para não ter mais problema no futuro. Tem um trinquinho agora que eu estou vendo ali. Tem um trinquinho no lado da tampa. Estava esquecendo de mostrar. E aí? Ele tem a strobo light, que é uma coisa legal de ficar vendo à noite. Isso é bem interessante. Você vai ver se eu mostro aqui a parte de baixo dele. Está aí o número de série, de número de inspeção, né? E é bonitinho o equipamento, viu? É bacaninha mesmo. Está aí. Disponível à venda. E aí?